A história da chegada do hip-hop no Brasil se mistura ao nome de um ícone dessa cultura no país, Nelson Triunfo, conhecido na época por sua grande cabeleira como Homem Árvore. Saí me criando, estudando pelo Brasil, terminei colegial em Brasília, vim morar em São Paulo, já curtia muito a black music, os bailes da época, formei um grupo em 1977 chamado o Funkcia, que era o Nelson Triunfo e o Funk Companhia, que naquela época já começou a desbravar a dança pelo Brasil, quebrando os preconceitos com danças diferentes, que naquela época só existia em Nova Iorque, com James Brown, aqui no Brasil com Tom Tornado, e assim foi se formando toda uma base para que vinha ser mais tarde a mudança para o hip-hop, e o próprio Funkcia começou a incorporar a danças do robô e outros estilos que estavam começando a fazer lá, e na virada dos anos 70 para 80, eu trouxe em primeira mão a dança de rua para o Brasil.